Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, estão tocando aqui na minha porta. Quem será que é? Vamos descobrir comigo? Vamos lá. Quem é? Pessoal. Meu Deus do céu. Pessoal, eu sou a aninha. 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 Gente, eu tenho duas bruxas aqui. E uma rainha. Você é a rainha do que, Isabel? Desmortes. Que medo. Quem tá com medo? Eu. E eu posso saber... Eu não, porque a gente é uma bruxa, né? E eu posso saber por que vocês estão assim? Fantasma. Porque vai ter uma... Uma festa! Uma festa! De casa! Que razão, Vinha! Ai, que legal. Pessoal, vocês já viram? Vocês já montaram essa festa? Hoje a gente vai ter pipoca. Então será que vai ter pipoca? Não sei. Sabe o que que eu fiquei sabendo que a tia Dani me contou? O quê? Que lá fora tem uma mesa. Com bolo de caveira. Pra gente montar. Vamos? Quem vai me ajudar? Eu. Então vamos lá. Então quer dizer que são vocês que vão montar a festa de Halloween? Cadê? Cadê? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Cadê o bolo? Será que tem muita coisa aí, pessoal, pra gente montar? Gente, vou abrir. Então vamos lá. Vamos montar essa festa. Ah, que bolo! Vamos montar. Cadê? 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 Cadê a? João! Você vai ajudar a gente, João, a montar a festa? Venha, vem! 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 É só o quê que eu achei. Olha, olha Sofia Me dá, me dá Então você vai ser um lindo Filho e Pipi, vira a Sofia de novo Sofia, você viu por acaso onde foi parar o balde de doces da festa? Acho que sumiu, é um balde laranja de abóbora Ah sim, achei que alguma bruxinha tinha pegado A gente vai ficar com dois Vamos, por favor Meu morcego! Ai, meu Deus! Que bruxas! Olha aqui, morcego! Ai! É que nem morcego! Vamos fazer um feitiço pra aparecer a nossa mesa de Halloween? Sim! Como é que faz o feitiço? Um salabim! Como é que o monstro faz, João? Como é que o monstro... Ai, meu Deus! Que monstro! Como é que faz, João? Meninas! Gente, essa mesa tá muito assustadora. O que que tem mesmo aqui? O que que será? De quem que é essa cabeça, Sofia? Da cadeira! Meninas! Isabela, você virou um vampiro? Que medo! Eu esperei uma bruxa! E você, Sofia? Só! Meu lindo, eu sou uma bruxa! Abre o seu dente! Gente, acho que o João tá correndo de alguma coisa! Naná, calma! Calma, Naná! Não tem nada acontecendo aqui hoje! Será que vai ter um fantasma? Olha ali! Naná, você encontrou alguma coisa por aí, Naná? João, o que tem lá? Ai! O que tem, João? Será que tem um fantasma ali, gente? No corredor? O que vocês acham que vai fazer, Sofia? Vamos lá, Sofia? Ai, mas é Halloween! As bruxas têm que proteger! Estou escutando um barulho! É ninguém! É ninguém! É ninguém! Você falou que sabe? É ninguém! É ninguém! Tem alguma coisa aí, pessoal? Não? Então, vem separar os dois! Tira, papai! Tira! Tira! Se tirar, você vem até o que está lá! Eu tenho duas bruxas aqui, Sofia! Ah! Que medo dessa bruxa! Essa bruxa faz maldade? E essa rainha? Ai! É uma rainha muito malvada? Nossa! Meninas! Temos muitos doces nessa festa de Halloween? E quem foi que roubou aquela bolsa de doces? Eu! Hoje a gente vai apagar a luz e dançar! Vai ter festa pra dançar? Ó! A gente vai apagar a luz pra dançar! Oi, Petrua! Não, mas você tá aprendendo? Oi pessoal, vamos continuar na verdade, é Halloween? Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Meninas, vocês estão comendo doces? Eu quero um, vou roubar um aqui, porque esse aqui é de caveira do Halloween Que legal Tem o cachorro e o bebê Posso? Tem cachorro e o bebê, cachorro e o bebê Só falta a Sofia Macedo, nesse pula-pula de Halloween Olha aqui Ih, é, eu consigo Me ajuda, Naná Me ajuda, Naná Mas eu vou no peiro Abaixa, papai O meu nome está aqui Mano, pode, porra, senão o João está aqui Pode abrir Vem, tchau, tchau Vem, tchau, tchau Quem viu o monstro do rabaninho embora? Joga, tchau, tchau Joga, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau